O apresentador Fausto Silva, de 73 anos, mandou um recado emocionado para os familiares do doador do coração, que recebeu após realizar o transplante. O comunicador agradeceu pela chance de viver de novo, nesta quinta-feira 31 em vídeo publicado na conta do Instagram Faustão do Meu Coração, criado pela família do apresentador. Nas imagens, ele tranquiliza os fãs, agradece as orações e principalmente o pai e familiares do doador do órgão. Esse recado é especificamente para o José Pereira da Silva, galera da Baixada, ao Erisson e à Jaqueline. Jamais esquecerei de vocês, e vou um dia agradecer pessoalmente. Deus lhe pague por tudo, que vocês proporcionaram para mim. Sou eternamente grato. Na sequência ele volta a agradecer a família do doador. Graças à imensa generosidade dele, do irmão e da viúva, estou vivo. Vou agradecer sempre, e espero pessoalmente agradecer. A única coisa que eu prometo é honrar a memória do seu filho, fazendo só coisas boas. Ele teve uma grandiosidade incrível, uma generosidade absurda, e proporcionou que eu continuasse vivo. Eternamente grato ao José Pereira da Silva, um homem simples, finalizou o comunicador com a voz embargada. A cirurgia de transplante cardíaco de Faustão. Foi realizada no domingo 27 do 8, no Hospital Albert Einstein.